Logo às mil camisas, direto de São Manuel, no estádio da Rua 15, o estádio Adhemar aqui, onde a São Manuelense mandou seus jogos na disputa do profissional. Ainda aqui tem uma arquibancada, aparelho de som, da equipe de imprensa, mais um belo campo, ali é a entrada dos vestiários, bancos de reserva, eucaliptos ao fundo, apoia o time da sua cidade. Ainda aqui tem uma arquibancada, aparelho da Rua 15, o estádio da Rua 15, o estádio da Rua 15, o estádio da Rua 15.